e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu encaixei aqui nele mano olha que eu coloquei nas costas assim ó olha que ele soltou eu fiz assim ó mano o bagulho vai dar certo vai lá como você fez não dá para acreditar estrala a costa dele se estralou errado eu não fui na loquipaxi semana passada tô zeradinho vai uma vez por semana sempre é recomendado uma vez por mês eu não tô nem te engano o problema é altura é altura mas sabe qualquer esquema é só pegar na escada e se você for de frente e ir para trás na coluna é assim é é assim só estrala a coluninha 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 e esse tema que esse aqui é o porcone porcone se você fechar assim ó com a coluna para atrás tá ligado de costa levanta e ele estrala porque as costas alonga tá ligado faz aí esse bagulho se você falar vai para o bagulho vai para o bagulho vai vai estrala o baga vai estrala o baga e já era estrala o Vai, estralo o baga. Vai, estralo o baga. Vai, estralo o baga. Vai, estralo o baga. Olha o Marginal. Olha o Marginal. Quer ser estralado também? Com a moto não parou não? Não, eu tenho mania. Você viu quem que era aqui e perguntou, né? Fechou o... Vou lá cortar o... Cortar o quê? Cortar o quê? Vem aqui, vem. Vai onde? Vou chamar o patrão. Engata primeiro e vai. Vou chamar o meu patrão. Engata primeiro, engata primeiro, vai. Papapapapá. Oi, Shai. Vira. Olha lá como ficou o cartinho. Olha quem tá aqui, ó. Ivozinho jogando Call of Duty. Pena que não é mobile. Ah, mobile no PC? O que que tem a ver uma coisa com a outra? É, light. Você quer ficar apelando, né? Pra ficar matando os outros com o mouse, né? É. Tem que diminuir a sensibilidade. É, sensibilidade o quê? O IBC tá na tela de início, como que você quer sensibilidade? Vai virar pra trás assim e faz isso aqui assim, ó. É, você tá um resmungão, tio. Fala aí o papo, qual que vai ser o... O que que a gente vai fazer hoje? Hoje? É. Hoje não é isso. Ixi, tirou a bola em tempo, tio. Vai dormir? Um pouco. E depois acordar de madrugada e ir pra... Para a praia. São... São Sebastião. São Sebastião. Colar lá na casa do índio. Casa do índio, mano. É... O parceiro meu deu um salve. Ele assistiu o vídeo lá que a gente colou na... Na pousada de... De onde que é a gente colou? Socorro, né? Como chama? Boa Vidinha? É, Recanto Boa Vidinha. Recanto Boa Vidinha a gente colou. Marcelo Ferraguti. Ele assistiu o vídeo lá, curtiu, deu um salve. Falou, mano, tem uma pousadinha aqui da hora. Em São Sebastião. Cola aqui com a rapaziada. Fazer aquele vídeo. Então, ó. Vou deixar aqui o Instagram. Dá uma olhada nesse pico. Que louco que a gente vai. Então, eu vou estar gravando aí esses dias que a gente vai estar lá. Vou estar postando. Porque lá tem internet. Então... Apesar que, mano... Deixa eu ver. É. O primeiro vídeo. Esse vídeo vai sair domingão. Então, acompanha nosso rolê, né? Vai passar o final de semana lá. Vai eu, Ivan, minha mina, Luan. E a mina do Luan. Prainha. Pico muito louco. Tem uma cachoeirinha lá que passa por dentro do... Você é louco. Vocês vão ver o bagulho. A casa aqui da hora. Ivanzinho dando os tiros. Sabe jogar? Ou você... Cadê a mina dessa fita, tio? Pô, tio. Aperta devagar aí que o teclado é novo, cara. Cadê a fita? Segura. Aperta e segura. Nossa. É um jogo velho, mano. Iiiiiiiiixi, tio. Você tá mó nãozinho arrogante, hein? Ah, tem que apertar e segurar, mano. É. Você quer o quê? O que que você quer? Não tem mobilidade nenhuma na mão. É que a sua mão parece uma pantufa? Sai fora. Mãozinha de panda. Mãozinha de panda do caralho. Você viu que eu fiz uma homenagem pra você? Viu, filho. Se liga. Ah, esse velho é pesado. Já vi uma fantasia aí dele, mano. Então, eu fiz uma homenagem pra você aqui, ó. Igual de você. Já vi uma fantasia aí dele. Mas fui expulso da escola por usar uma fata de verdade. É, você é imbecil? E olha esse pezinho de hobbits. Olha o bagulho, tio. Olha que foi há dois meses depilado aí. Nossa. Pra fazer uma trança de rapunzel no bagulho. Então é isso, rapaziada. Olha que bosta de jogo. Pô! Para de ficar resmungando, ó. Você é louco. Vai assistir Big Brother, então. Pé fora. Bombado do caralho. Chegamos. Agora tem o enigma da casa aqui, ó. Tem que abrir o cadeado. Aí, ó. Casa do índio aqui mesmo. Merece Z10, cara. E aí, rapaziada. Eu vou começar filmando pelo banheiro. Porque eu quero. E porque nunca ninguém começa filmando pelo banheiro. Ontem a gente chegou, chegamos tarde pra caramba. Não filmei nada. Mas, ó. Mas, ó. Se liga. Que goma louca. Vou fazer aí um... Um rapidão aqui pra vocês, pra vocês verem. Mas olha esse bizu, mano. Olha isso. Passa um riachinho ali atrás. Olha o bizu. Olha que louco. Vou deixar aqui o Insta. Se vocês quiserem loucar essa casa. Dá um salvão no mano aí. Que o mano é super receptivo. Sangue bom pra caralho. Ó. Gominha louca. Ó. Esse aqui ele falou que é o acervo do pai dele. A biblioteca do pai dele. Curtiu, Gabi? Só ali no carro. Ó. Olha. Se você gosta de uma boa leitura também. Te aconselho a ficar aqui. Leonardo da Vinci aí. Quem foi Leonardo da Vinci? Quem? Quem foi Leonardo da Vinci? Ah. Resume em apenas uma palavra. Cara foda. Não. Ligeiro. Porra, não é ligeiro. Ó. Esse jornal aqui só os inteligentes conseguem ler. Nossa, deve ser antigo esse jornal, hein. Ah, caralho. Deixa eu ver. Caralho. Olha o tamanho. Acho que era pra pessoa que tem dificuldade em ler o tamanho das letras. Para, compadre. Mano. Ó, a casinha é muito doida. Deixa eu ver aqui atrás o que que tem aqui mais. Caralho. Olha. É pra fazer um churraspa, alguma coisinha. Fogãozão a lenha, relíquia. Mano, o pico é gostoso, velho. E eu vou dividir esses vídeos aí que eu vou ficar aqui. Provavelmente aí vou ficar hoje, amanhã e domingo. Vou dividir em três vídeos aí. Vamos ver se vai render algum mais conteúdo. Vamos ver se eu faço alguma paradinha mais diferenciada. Mas olha isso aqui, mano. Olha que bizu. Ó, passa o riachinho aqui atrás, mano. Deixa eu ver se dá pra dar um... Aí, ó. Que gostoso. Pra quem procura aí tranquilidade, aconselho, vim aí. Como eu falei, já vou deixar o Insta aí pra vocês darem uma olhada. Cara, achei que era um bicho ali, entendeu? Travada. Mas é isso, rapaziada. Ontem a gente veio, eu coloquei gasolina. Chegamos quase com nada de gasolina. Tava sem sinal, me perdi, né? Como de costume. Mas no final deu tudo certo. No final foi de tudo sucesso. Caralho Ivan, parece o C aqui, mano. Olha a boquinha. Faz assim. Calma, deixa eu tirar uma foto sua. Faz assim. Alegreirinho, alegreirinho. Vou colocar de thumb, vai, alegreirinho. Faz assim, ó. Aí. Então é isso. Agora ela vai fazer o quê? Comer. Porque a gente não comeu nada. Olha que da hora. O bagulho é japonês, velho. O que tá escrito aí, né, cara? É... Vamos comer... Tomar café. Olha, é só fotografia, só. É só um cara... Eu gosto de livro assim, ó. Que é só fotografia. Eu também. Eu não gosto muito de ler, não. Nossa, mas é da hora, hein? Eu sou foda. Aí, ó. Se você quiser vir, tem TVzinha, tem Wi-Fi. Tudo bonitinho. TVzinha. TVzinha com o YouTube e Netflix. TVzinha com o YouTube e Netflix. TVzinha com o HBCC Big Brother. Nossa, tá viciado na Big Brother. Viu? Não sou um. Nossa, o que você me falou... É... Ah, já tá criando só o HBCC Big Brother. Não era, mas acabou sendo. Não. Nossa, da hora os livros, hein, mano? Ei, você quer saber se tem Wi-Fi já precisa de droga, viu? Não. Depois eu falei, então que ele foi bom. Bom, então é isso. Já deu uma olhada nos livros. Agora... Vamos... Ó, que da hora, mano. A casa inteira que você vai descobrir nas decoraçãozinha. Ó lá, o outro lá. Daquele. O quê? Ah, ali, ó. Esse bagulho aí é pra espantar os espíritos, tá ligado? Vai dar um dedo, sacou. É, por isso que serve. Pra espantar. Não, mas... Aí deve ser uma coisa bem relíquia, ó. O quê? Tá no plástico bolha? É. Eu acho que é vinil, eu acho, não é? Deve ser vinil. Ali é. É, deve ser vinil. O Luan vai querer garimpar. Se o bagulho tivesse aqui, ele ia ficar doido. Ele gosta de vinil. Deve ter uns vinilzão relíquia aqui. Então é isso. Vamos comer. Aí, ó. Colamos na praia aqui. Temos cagada de fome no almoção. Vamos ver se tem alguma coisa pra comer aqui. Se não tiver, tinha cuidado. Ó o freio gostoso. Ó o freio gostoso. Ó o freio, ó. Azulzinha mesmo. O que você pegou pra comer? Arroz, feijão. E legumes. E legumes. Ó os dois vegetarianos. E uma breja. E um pouco de laranja. Naranja ou naranja? Laranja. Laranja. Aí, ali na praia, eu vou tomar um negocinho. Vai pedir dinheiro. Então é isso, ó. Paramos aqui, ó. Já pra abastecer no pit stop. Depois vamos descer pra praia. Mais de 12 horas sem comer. Mais 14 horas. Mano, pelo seu tamanho, você come bastante até, cara. Que horas são? Agora... Eu não tenho relógio. Que hora que é? Psioriza. Ah, tu tem... Ah, não. Mas eu tô gravando, né, cara. Não tem como eu ver a hora de gravar. Eu acho que deve ser uns... Meio dia e quarenta, eu acho. Mais 14 horas sem comer. Meio dia e quarenta. Meio dia e quarenta. Meio dia e quarenta, exato? Meio dia e quarenta e sete. Meio dia e quarenta e sete. Meio dia e quarenta e sete. Ô, e o maninho lá da casa tem umas pranchas de surf e pá, né? Vai surfar, né? Vai surfar, né? Vai surfar. Você vai ver o... O... Como chama aquele careca lá? O... É... Keren Slater. Keren Slater. Keren Slater. Vou te mostrar como que se surfa. E esse vídeo aqui eu vou dividir. Como eu falei pra vocês, eu vou dividir acho que em uns três, quatro vídeos pra dar uma rendida, né? Ah, tá. Porque senão vai ficar enchendo o seu saco de seis num vídeo só. Vai ficar pesado. Vai ficar pesado. que nem a barriga do Ivan. Ah, tá. Igual o quê? Aí, o Ivan comeu uma bacia de arroz e legumes. Ah, esquece. Esquece, esquece, filho. Esquece. 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 Agora tem que esperar trinta minutos pra fazer a digestão. Trinta minutos, cacete. Ô, tchau também de ser uma rica de bosta aqui, tio. Trinta minutos, né, o viado. É trinta minutos sem esperar. Vai tonto. Vai bobo. Mano, olha esse pé, tio. Vai parecer uma bisnaga. Pé de marcha. Ixi, esse pé de marcha? Tá. Você acabou de falar. Pé de marcha. Se liga, será que vai chover? Olha como que tá pra lá. Tá louco. Vamos voltar lá pra chácara lá. Nossa, ali tá. Ficava suave ali. Mas ali, ó. Seu azul tá aberto ali, ó. Tá gostosinho. Eu nem dormi. Você veio babando, né? Nós vai lá, dorme. Você veio babando. O mundo dos espertos, cara. É. O mundo dos espertos quem encheu a boca de álcool em gel fui eu. Ah. Ah, não. Pra isso aí é trouxíssimo. 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 É. Eu já tava pressentindo isso. Choveu, né? Choveu. Choveu, né? Vai mandar um jump lá. Não vai entrar. Não vai entrar. Ah, você vai entrar sim. Queria beber só, mas chuva. Oxe, mas quando tá chovendo você não vai nada? Ah, não é. Da hora beber. Sol, pá. O que que você bebeu em casa quando tava chovendo? Eu tava coberto. E aqui você tá coberto também, não tá? Caramba, tá mais chovendo mais aqui do que ali fora. Então vai, deixa eu puxar pra eles aqui. Não ocuro. Aquela caipinheirinha. Cadê o brinde? Cadê o brinde? Tchim! Tchim! E seu cachorro, chegou? Faz tempo. É? Já tá do tamanho do javali já. Ah, tá maior que isso. Não, não. É seu mesmo. Quer brincar? Joga pra ele, joga pra ele. Pode jogar? Pode jogar. Mas vai ficar assim depois. Vai, joga pra lá, ó. O Dudu tem que pegar e sai correndo. É só atrás dele? Eu vou atrás assim. Joga, joga, joga. Você vai atrás? Vou, vou, vou. Vai nada. Vai pegar o chinelo? Cala. 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 Ele trai. Ai, que bonitinho. Vai estraçanhar com o chinelo. Aí, ó. Olé! É. É. Solta. Solta, 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 solta. 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 Pode sasquer no seu vaco dele. É como você que joga. Solta, solta, solta. Solta pra jogar, meu filho. Solta. Solta. Vai. 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 Esperando no mundo lançar na cabeça dele. Você vai matar o cachorro e levar ele embora. Olha a boca. Olha a boca. Olha a boca. Solta, solta, solta. Deixa ele, deixa ele. Ele vai desistir, ele vai jogar no chão. Olha aqui, a programação segue normal, vai. Ai, tá bacana tudo em mim, caralho. Olha lá. Vai dar pra mim tacar agora? Oi, mano. Não, filho da... Mano, você tá fudido, mano. Mano, eu vou cortar o freio do seu carro. Você tá fudido. Sério. Tá voando nos caras ali, ó. O que aconteceu? Não vem, não vem. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Maldito. Tá voando nos outros, ó. Criança mãe do cara. Vai se fuder, mano. Olha isso aqui. Pô, maldito. Pô, maldito. Você poupou tudo numa bebida lá, ó. Vai ter que pagar outra. Não espirrou na bebida, não. Não espirrou. Não espirrou. Olha o tamanho do palco, pô. Olha o doguinho, olha o doguinho. Vai tocar a tirela pra ele ali, né? O doguinho vai rolar. Vai lá pegar o doguinho. Ah, sorte que o carro não é meu. Sorte que o carro não é meu. Se tiver com terra, não vai nem entrar. Você sabe? Você sabe que você não vai entrar? Certo. Eu vou te amarrar no capô. Criptado. Você não vai entrar. O carro tá nem vinho. Antes de entrar, você vai ter que se limpar. Vai ter que sentar em cima da camiseta. Vai. 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 Senão você não entra. Criptado. Tem terra até lá. É a venda nisso, olha aí. Olha. Olha esse pé, tio. Mandou um walker? Criptado. Nossa senhora. Mano, isso daqui não vai. Você vai ficar aí então? Falou. Não vou lá. Então esse foi o primeiro dia, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Vou colar aqui com o Ivan agora. Ver o riachinho que tem aqui. Porque amanhã a gente vai dar uns jump nele. Fechou? Mano, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Agora eu vou colar com o Ivan aqui pra gente ver esse riacho. Pra ver onde que é. Pra nós analisar hoje. Pra amanhã dar logo o jump, né Ivan? Ô. Fala aí. Tá louco. Vamos aí. Vamos dar um rolê. Vamos ver como é que é o riacho. Vou mostrar pra vocês. Já vai pegar aquela... Já vai fazer assim com a boca, né? Mano, e esse banheiro tio? Você abre a janela do bagulho. Se liga. Que brisa. Você tá tomando uma ducha do seu lado aqui. Você tá tomando uma ducha aqui, ó. Mas vamos ver se nós achamos esse riacho. Só os macaquinhos te olhando só. Eu não sei se é aqui ou é ali atrás, mano. Ele falou que tinha entrado. Se tiver barra, não vou mais entrar. Nem eu. Acabei de tomar banho. Aqui, ó. Portãozinho. Ixi. É aqui mesmo. Tá fechado? E, ó. Vou deixar tudo certinho aí, ó. Instagram. Da casa do índio. Se vocês quiserem colar. Nossa. Olha que picou louco. Casa do índio. Aqui tá escuro. Mas amanhã eu mostro pra vocês, mano. Mas, nossa. É mó visu aqui, hein. Pô. Ó. Que sensação. Que sensação. Então é isso, rapaziada. Já deixa o like. Tô com o flechão aqui na cara. Não sei nem. Minha cara deve tá redonda. Parecendo um Gasparzinho. Mas é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Logo mais. Logo mais tem mais, né. Ô. Caralho. É nóis.